É pai, sobrou eu e eu, e o Marco? Tá bom. Não, mas até o Marco tá indo errado, infelizmente. Cadê? Tô indo pra onde, Silvia? Me indica alto. Mas o... Oxe, mas só trabalha, pai. Só pensando... Mas o Natazinho, mas o Natazinho, o Natazinho, se parar pra ver, mano, sempre foi um assim durante os anos, tá ligado? Tô ligado. Eu fico e vai mudando, sempre. Né não? Fala aí, chat. Na época da break, teve a época do outro bagulho. Porra, a época da break era boa, hein, mano? Eu só vou inovando, mano. O ritmo aqui é acelerado, mano. Às vezes, sei lá. Ah, tá certo mesmo, tem que evoluir, mano. Tem gente que eu fico triste por não estar comigo hoje, tá ligado? Mas foi por motivos maiores. Caralho, eu sei, John. Chora não. Eu sei que eu sou foda, pô. Chora não, pô. Chora não, pô. Hoje é eu, Marco e Britinho, mano, e nós tá curtindo. Britinho só não viajou com nós pra Ásia porque ele não fez as horas dele da John Bet e eu falei pra ele. Porque nós tinha duas semanas no Brasil, ele ficou uma semana inteira sem fazer live. Eu falei, cara, eu não vou tirar de casa que você sempre fala que tá sem dinheiro, mas você não tá fazendo live suas obrigações de John Bet. Então, fica em casa, nós vai lá na viagem, na próxima tu vai, tá ligado? Porque os caras ficam toda hora falando de dinheiro, 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 dinheiro. Eu falei, então beleza. Já tá no dinheiro, já que não tá trabalhando, foca no seu dinheiro. Pô, mas eu vou te falar, às vezes é até melhor um bonde mais fechado assim, tá ligado? Sim. Parece que quando tem muita gente, o bonde sempre acaba, mano. Ah, mano, é que tipo, ô Natazinho, o ruim dessa parada real mesmo é... Por que que todo grupo é muito difícil de manter? Quando entra dinheiro, ego e fama, o bagulho é endóida, tá ligado? O bagulho é endóida. É. E eu tenho uma parada que, às vezes, as pessoas quando chegam do dia pra noite perto, eles endóidam. Por quê? É muito network, é muito lugar bizarro que a gente vai, é muito acesso aberto do dia pra noite, tá ligado? Então, às vezes, a parada é que a pessoa não tava acostumada com aquilo e, do dia pra noite, por estar comigo, o bagulho endóida, tá ligado? Eu não sei te explicar, mano, mas a pessoa não consegue se controlar, tá ligado? Porque eu tenho um nome muito limpo, sempre fui muito, tá ligado? Certo com meus bagulhos. A galera confia. Se eu ligar pra tal pessoa e você foi meu fechamento e estiver lá precisando entrar num lugar, o cara vai te receber lá na frente, tá ligado? Então, o bagulho é que, sei lá, mano, às vezes as pessoas perdem a cabeça, mano, emocionado, não sei. Ah, Gil, mas você nunca tá errado. Eu tô errado também, mano. Eu tenho o meu ego também, tá ligado? Mas, porra, tem certas coisas que eu abaixo muito a cabeça e tem coisas que eu não perco a postura não, pai. Tá entendendo? Mas eu acho que a parada ainda nem é essa, é o bagulho da emoção mesmo, tá colando com um cara bravo assim, é emocionante. Mas tá ligado na cabeça mesmo. Não, mano, tipo, eu acho que ninguém consegue entender o bagulho da dia pra noite, entendeu? Eu erro pra caralho, mas eu assumo quando eu erro também, entendeu? É que nem o moleque falou, eu sou orgulhoso, pá, mas eu assumo também quando eu erro, pô. Quando eu erro. Ah, cê é louco, mas cê acha que cê é um cara cabeça pra caralho? Mas, pô, ô, Nathan, eu cresci na net, mano. O ruim é que a galera me julga porque me viu crescendo na net. Eu acertando ou errando, a galera sempre julgou, mano. Sempre viu, tá ligado? Aí é foda. Eu hoje, o que que se resumiu o BDJ hoje? Tipo, tá eu, Marco Britinho, chamei a FNX pra colar, porque é um cara que é amigo meu há mais de 10 anos, é resenha de boa, tá ligado? Moleque de boaça. Chamei ele pra colar, que é um moleque que topa tudo, é fechamento, entendeu? E, tipo, é meu amigo há mais de 10 anos, aí eu chamei ele, a vibe bateu, tá ligado? É um moleque suave, neutro. Lincoln já foi muito estourado de estressar com tudo, pá, hoje ele tá mais zen, tá ligado? Aí eu chamei o Gabinha, que é um parceiro nosso, meu e do Marco, de mil e anos, que sempre colou na break com a gente, era mil grau. E eu queria trazer um... Ah, de novo, tá ligado, Natan? Vê que, tipo, pra galera também do chat entender que é sobre a resenha, mano. Se a resenha tá maneira, a energia é boa, tudo vai pra frente. Mustache, foi a primeira vez que eu vi o rolê do Mustache. Eu falei pra trazer o Mustache e a gente tava meio assim, tipo, pô, será que Mustache é resenha? Será que não é? Mano, Mustache é trilouco, moleque mil graus. O cara que mais me surpreendeu na viagem foi o Mustache. Mais me surpreendeu foi o Mustache. Até o Marco, eu acho, ficou doido com o Mustache, mano. É doido com o Mustache. Mustache é muito pica, mano, muito pica. E sabe o melhor de tudo, Natan, que eu gostei mais? É que cada um dos moleques ali tem seu próprio trampo, tá ligado? E a gente, no final, se uniu pra criar pra todo mundo. Então, tipo, era uma coisa que no BDJ das Antigas, eu ficava forçando os moleques. Rapaziada, tem que trabalhar, faz o de vocês, faz o que. Nesse grupo agora, cada um tem sua porra do seu trampo. Tipo, não tô falando, ah, é o BDJ, novo, não. Eu só chamei pessoas que já trabalham com internet, que querem se sumir. Querem se juntar, calma, querem se juntar pra crescer juntos, tá ligado? Entra na tela de outro cara. Menos o Marco é vagabundo, não quer nada, só quer fumar maconha e de boba. Ah, eu quero me assumir, eu quero me assumir. Ó, mal é uma parada, tipo, o FNX lá, não ia muito com a cara dele não, por causa dos BEL passados. Mas eu vi ele nessa temporada da Rádio de vocês, moleque, é resina. É isso aqui, não é? É isso aqui, não é?